Há muito, muito tempo atrás, no princípio em tudo, ela estava acompanhando a existência e tudo foi feito para ela e por ela. E sem ela, nada teria sido feito, mas o mundo não entendeu o seu valor e a sua importância para a humanidade. No princípio, era aquele que era a palavra e ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio de Deus e sem Ele, nada do que existia não tinha sido feito. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz e assim perderam a vida. Pediu a esperança.